Música Bom dia! Tô atrasada! Já era pra ter entrado! A pessoa tá atrasada! Vamos lá minha gente! Bom dia você que tem do outro lado! São 10h54! Um ótimo dia pra você nessa sexta-feira porque hoje é sexta! Hoje tem música! O pessoal já tava aqui aquecendo o gogó tava dando umas dicas aqui pros nossos cantores de hoje assim sabe eu tava aqui explicando pra eles como é que canta bonitinho e tal, eles aprenderam direitinho vocês vão ver só que afinação mas tudo porque eu tenho a dica Bom dia! Não pode vir pra cá Bom dia você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade 3307-3951 3307-3952 a gente já tá aqui esperando pelo seu contato pelo seu telefonema Olha só, eu tenho um beijo pra mandar viu? Quero mandar um beijo muito especial pra Larissa Costa Mostra a Larissa aí Cadê Larissa? Mano, eu mandei duas fotos Essa é a Natasha Ai gente! Essa é a Larissa Larissa Costa Eu botei embaixo Eu botei no grupo E a outra Jesus Essa é a Natasha Eu acho que essa é a Larissa Larissa um beijo Acho que tá fazendo aniversário hoje A Larissa Trabalha lá na Suzã E ela é Ela é Ela trabalha lá na Suzã Larissa Um grande beijo pra você lá na assessoria jurídica Um beijo pra todo mundo da assessoria jurídica lá da Suzã E essa gata É a Natasha Natasha Um grande beijo Pra vocês Disse que ia mandar beijo Mandei beijo Um grande beijo também pra doutora Carol Que é a assessora jurídica lá da Suzã Pra doutor Rodrigo Pra Rosinha Pra Elimar Pro nosso querido Alain Pro Cid Pra todo mundo que trabalha na assessoria jurídica lá da Suzã Um grande beijo pra todos vocês Agora essas duas são as gatas, né? Quando eu tô na Suzã Eu também não sei chamar direito o nome do pessoal daqui da TV não, viu? Quando eu tô aqui eu tô meio confundo Não, gente, peraí Essa é a Natasha E outra é a Larissa Um grande beijo Um feliz aniversário para as duas Porque a Charlotte Disse que era o aniversário delas Vamos lá, gente Porque é fim de semana aí E é um fim de semana recheado de coisa boa Vai ter muita coisa no fim de semana Porque é o fim de semana que antecede o dia dos namorados Tem gente que, como eu, por exemplo Eu vou jantar no domingo, tá? Na segunda eu, em casa No conforto do meu lar Eu namoro o Robinho Agora no domingo a gente sai pra jantar Porque é segunda-feira Cidade não vai tá fácil, né? Olha só aqui Tem também coisa pra comemorar amanhã Calma aí que eu vou já dizer pra você Mas antes disso Beijo para os municípios do nosso interior Já são 33 Gente, o que que é isso, né? 33 municípios do interior Quero mandar um grande beijo pra todo mundo que mora em Anori E que tá assistindo aqui a programação do SBT Aqui da TV e Tempo no canal 9 Altazes no canal 16 Barcelos 17 Beruri Capiranga Iuru Curituba no canal 7 Canutama no canal 3 Careiro da Várzea 10 E Careiro Castanho no canal 7 Itacoatiara Manacapuru Presidente Figueiredo E Envira Toda vez que a gente fala de Envira A gente tem que lembrar de Célio Paiva Que é o nosso envirense Que mora aqui na nossa cidade Faz aqui a reportagem aqui na TV Nosso querido Ju Canal 6 Itapiranga Codajás São Sebastião Do Atumã E Novo Airão No canal 13 Manaus Canal 10.1 Manicoré No canal 7 Tapauá No canal 5 Urucará No 11 Tefé 28 Parintins Alô Parintins Alô Tadeu de Souza No nosso canal 22 Muito obrigada A toda audiência Dos nossos municípios do interior Até o fim desse ano A gente vai estar nos 61 municípios Que Deus é mais Se Deus quiser E fica ligado aí Porque a gente vai trazer pra você ainda Muita coisa boa Da capital e também do município Bruno Fonseca já está na área Bruno que saiu andando aí Por pelo menos 10 municípios Nessa primeira fase Tá assistindo o programa da comunidade Foi lá em Santo Antônio do Içá Onde mora a minha família Falou com a minha avó Com o meu tio Com os meus primos Com todo mundo Um grande beijo Chegou Comeu muito Desses 10 municípios Comeu todo tipo Todas as comidas De todos os lugares Comeu demais Ficou em casa Descansando Fazendo digestão Porque ele está igual a urso E bernando Digerindo Essa comida toda Não posso dizer isso Né diretor Espera aí Cris Loureiro Olha só gente Vamos lá Começar a falar Da programação Do fim de semana E do dia dos namorados Vai ter um jantar especial No dia dos namorados No dia 12 Vai ter um super evento romântico E vai ter atração Da dupla sertaneja Marcos e Yuri E é uma programação Aí do nosso querido Fernando Fernandinho Coelho Um grande beijo Pra você Grande beijo Saudades E você vai ver Como é que vai ser Essa programação Roda aí o VT Dia 12 de junho No Diamond Convention Center Desfrute com o seu amor De uma noite inesquecível Um jantar delicioso Ao som da dupla sertaneja Marcos e Yuri Direto de Goiânia Pra fazer o seu dia dos namorados Super romântico e especial Ingressos e reservas 981 18 9717 Seu amor merece esse presente Dia 12 de junho A partir das 21 horas No Diamond Gente, o que é isso, né? Esse no jantar Espetaculoso Vai ser esse jantar do Fê Fê, um grande beijo pra você Telefone pra contato tá aí Olha 999 85 14 22 E o 981 18 97 17 Olha aí, ó Pra você que tá do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado, viu? Gente, olha Amanhã também vai ter show, viu? Amanhã É amanhã, né? Igreja, amanhã vai ter show também E pense num pessoal cheiroso Que chegou aqui, viu? Eu tô impressionada, gente Eu tô impressionada Vai ser um show muito espetacular Amanhã Volta aí, diretora Pra eu ver aqui o nome do lugar Caboclo Culinária Amazônica Quem vai cantar lá? Nossa querida Sinara Nery E Altair Diniz Que estão aqui Que bom ver isso E vou ficar doido, viu? Tá aqui, olha Os três aqui, olha Muito show Pode cantar, viu, minha gente? Canta Porque o programa da comunidade Dessa sexta-feira Já começou E começou com muita música Só na caixa Deixa eu dizer Que eu te amo Deixa eu pensar Em você Isso me acalma Me acalme a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Cabe nas horas Mais do que passo a paixão É o espelho sem razão Quer amor Fique aqui Deixa eu dizer Que te amo Deixa eu pensar Em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Cabe nas horas Passei no tempo Mais do que passo a paixão É o espelho sem razão Quer amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor Que está aqui Amor, I love you 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 Legenda Adriana Zanotto